Fuck you! Oh jogo alto da p... Mano, o controle feio da p... 11. OINT Watch out for the paint and overкольку, hard of drinking the eyes. The Amido Base 2. Easily Second landing Tchau Tchau uh Let's go O que é isso? Hehehe, boy... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL